Música Ó pessoal, saímos lá da farmácia All Greens E a gente tá nesse posto aqui, chamado 7-Eleven, tá vendo? Então, pra abastecer, já expliquei no outro vídeo aí, tem no canal, né? Por exemplo, você para na bomba 6, aí você entra lá dentro e você fala assim, Quero 10 dólares na bomba 6, ela vai liberar, você vai, abastece, Então, se sobrar troco, você volta lá, ela te dá o troco, Se não, você vai, fecha o tanque e vai embora, simples assim, não tem frentista, normal. Nessa loja de conveniência aqui tem bastante coisas baratas também, tem de tudo, E tem um dogão aqui que é sensacional, esse dogão aí custa R$ 1,99, E, meu, é muito bom, você enche ele de cobertura, ó, vixi, o Gustavo pira. Então, vamos entrar lá pra comer um dogão depois, Porque já tá quase na hora do almoço aí, beleza? Então, a dica aí, ó, o hotel, ó, deixa eu dar a volta aqui, Ixi, ficou tonto, ficou tonto, tem essa lojinha aqui do lado, Do lado da lojinha é o nosso hotel, quer dizer, dá pra vir até a pé. Então, se a gente tá querendo comer uma coisa rápida e barata, A gente vem aqui no 7-Eleven e compra esse dogão aí de R$ 1,99, beleza? É a dica aí. Aqui tem muito tipo de energético da Monster, de vários sabores, né? Olha, olha aqui, ó, o Gustavo só pirando, olha isso aqui. Eu sou a Patronada. É, chaca, ó, louco. Quer ver, ó, aí tem os outros aqui, as outras marcas, aí tem esses aqui, ó, ó. Tem essas variedades lá, Lu? Não. Ó, o que tem é esse aqui, não é, ó, essa preta com verde, né? É, tem essa, tem a branca. Não, mas isso aqui é pouco ainda, porque eu vi que tem muito mais sabores, não tem? Tem muito, muito mais. Nossa, mano. E aí, vai querer colecionar essas latinhas? Ah, eu vou, a próxima vez vou trazer só uma mala, cheia de latinha. Vou amassar tudo. Ó, agora estamos numa loja chamada Five Below. Então, são produtos até 5 dólares. Até 5 dólares. Então, tem coisas aqui que você não acredita que é até 5 dólares. Ó, bastante coisa. Tem, ó, tem uns fones de ouvido aqui, rapaz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra ver. 5 dólares. Se é bom, saber, né? Saber. Aí tem de tudo. Tem doce, tem bastante coisinha aqui. Então, até 5 dólares. Tem, tem coisa de 3 dólares, 1 dólar, 2 dólar, e assim por diante. Tem uns efeitinhos ali, ó. Olha lá. Deixa eu ver o que mais. Eu que entrei na loja agora, nem dei tempo de olhar ainda. Já ligo a câmera. Vamos ver. Aí, ó. Ixi, é coisa pra caramba, né? Isso é atitude, então. Agora eu vou ter que desligar. Porque eu vou ter que ver o que tem de bom. Saímos da Best Buy, né? Vamos pegar as mulheres que ficaram aqui na Bulli, então. Ó, ela ainda tá com as madeiras aí depois do furacão, ó. Aí escreveram o Open aqui, tá vendo? Bora entrar lá, então. Ó, não tô achando a Simone. Achei, só porque eu falei. Apareceu. Ó, que mar de roupa. Olha, não acaba mais, gente. Olha, vai estar lá embaixo. Nossa Senhora. Tudo roupa na promoção aqui, de marca. Aqui, ó. As bolsas bacanas aqui. Ixi, Maria. É muita coisa. É muito grande. Ó, pessoal. Vamos entrar aqui na Publix. A gente gosta muito de vir aqui, né, Simone? Vamos lá comprar alguma coisinha pra comer hoje. Aliás, aonde a gente não gosta de ir. É bem, né, Simone? Tudo a gente gosta, né? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui lembra boas coisas. Aqui o seu Silvio costuma frequentar bastante esse mercadinho aqui. Ó, gente. Ó o naipe desse mercado aqui. Esse Publix. É chique demais, né? As frutinhas aqui, bonito assim. Tudo arrumadinho. A gente acabou de vir do Olis lá. Deixa eu ver a salada. Hein, Si? É. Não tem nada a ver assim uma coisa com a outra. Mas você vê aquelas mãos de caixa, mal bagunça. Aí você entra aqui, ó. Tudo arrumadinho, ó. Olha que da hora. É chique demais. A gente gosta de pegar um franguinho aqui. Um frango passarinho, né? E... Mas ele é um pouquinho apimentado. Pensa no frango passarinho bom. Tomara que ainda tenha, né, gente? Vamos ver. Costuma ficar do lado de cá, ó. Vamos ver. Costuma ficar ali. Pessoal, tô aqui na Calvin Klein aqui, procurando uma cueca. Eu acho esse negócio aqui, ó. Olha aqui, que chique. Todo furadinho. Ó, ainda tem pra combinar com essa camiseta aqui, ó. Olha aí. E aí? Chique, né? Não sei se eu levo, não sei se eu não levo. Amigo. E aí, Lia, o que você achou, Lia? O que você achou da cueca aqui? Não sei se eu levo. Oh, my God. Não sei se eu levo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho